Hoje vamos falar sobre oito alimentos ricos em magnésio, que precisa de comer para um corpo saudável, por isso, por favor veja este vídeo até ao fim. Se precisar de mais ajuda para perder peso, por favor veja a descrição abaixo para mais informações tenho esperança que isto o ajude. É um dos minerais mais importantes que o nosso corpo precisa para funcionar corretamente, e é essencial para o seu coração, músculos e nervos trabalharem na sua capacidade máxima. A melhor parte, é incrivelmente fácil obter o magnésio de que necessita dos alimentos ricos neste elemento. Aqui estão oito alimentos ricos em magnésio, que precisa para comer para um corpo saudável. 1. Espinafres. O espinafre é um grande alimento em magnésio. Uma chávena de espinafres cozinhados contém cerca de 80 miligramas de magnésio. Também é rico em vitaminas e minerais, incluindo as vitaminas K, C e B6. O espinafre é também rico em luteínas e axantina, que são antioxidantes que ajudam a prevenir a degeneração macular relacionada com o envelhecimento. 2. Sementes de abóbora. As sementes de abóbora são um grande alimento de magnésio, contém cerca de 60% do seu valor diário de magnésio. É também rica em zinco, ferro, proteínas e fibras. As sementes de abóbora são também muito boas para a saúde do seu coração. Ajudam a baixar o colesterol, e a prevenir a formação de coágulos sanguíneos. São também uma boa fonte de antioxidantes e podem mesmo reduzir a inflamação no seu corpo. Portanto, se quiser obter alguma energia extra durante os treinos ou simplesmente sentir-se melhor no geral, então certifique-se de que adiciona sementes de abóbora à sua dieta. 3. Chocolate escuro. O chocolate preto é outra grande fonte alimentar de magnésio. Contém uma pequena quantidade de fibras e antioxidantes, que ajudam a reduzir o risco de doenças cardíacas e cancro. Embora o chocolate preto possa ser rico em calorias, também é rico em magnésio. Apenas uma onça de chocolate preto contém cerca de 28% do seu valor, recomendado diariamente para o magnésio. Se tiver doenças cardíacas ou diabetes, deve limitar a sua ingestão a 1 onça por dia. Se não tiver estas condições, então 2, 3 onças por dia não lhe causarão qualquer dano. 4. Abacate. O abacate pode ser pesquisado facilmente e ter grandes proporções de magnésio. Apenas um abacate contém quase 60% do seu valor diário recomendado. Uma chávena de abacate também tem 10 gramas de fibra, que é mais de metade do que precisa num dia. O magnésio trabalha com cálcio para ajudar a construir ossos fortes, bem como regular as contrações musculares e os impulsos nervosos. Além disso, é um aliviador natural do estresse que ajuda a relaxar para que possa ter uma boa noite de sono. 5. Feijões. O feijão é uma grande fonte de magnésio, contendo entre 60 e 100 miligramas por chávena. São também uma excelente fonte de fibras, proteínas, ferro e zinco. Mas lembre-se de mergulhar os feijões secos antes de os cozinhar para reduzir o seu conteúdo de ácido fítico, o que pode inibir a capacidade do seu corpo de absorver minerais como o magnésio. 6. Amêndoas. As amêndoas são uma das melhores fontes de magnésio da natureza. Apenas 100 gramas, cerca de 1 quarto de copo, contém quase 80 miligramas de magnésio, o que é mais de 20% da sua ingestão diária recomendada. Contém também vitamina E, que comprovadamente ajuda na circulação sanguínea e na saúde do coração. 7. Bananas. As bananas são uma rica fonte de magnésio. Uma banana média contém cerca de 100 miligramas de magnésio, o que representa cerca de 10% da sua ingestão diária recomendada. As bananas são também uma grande fonte de potássio, que ajuda a regular a pressão arterial e o funcionamento do coração. 8. Erva de trigo. A erva de trigo é uma fonte incrivelmente rica de magnésio. Uma chávena de erva de trigo, contém mais de 100% da sua dose diária recomendada. É também uma grande fonte de ferro, potássio e vitamina C. A erva de trigo é uma adição fantástica a qualquer batido ou sumo, mas também pode ser adicionada a sopas e saladas para um aumento de nutrientes. Se não tiver acesso a erva de trigo fresca, pode comprá-la em pó online ou na maioria das lojas de alimentos saudáveis. Obrigado por ver estes vídeo. Espero que este vídeo o ajude tanto a melhorar a sua vida. Se gostar dos meus vídeos, subscreva o meu canal e compartilhe com os amigos. Obrigado por assistir.